Aí beleza, aí eu conheci ele, ele jogava no Flamengo ainda, a Dada falava assim, eu tenho um amigo pra te apresentar, tem um amigo que quer muito te conhecer, né, 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 aí me apresentou na vitrine, tudo acontece na vitrine, né, meus amigos, tudo acontece na vitrine, e aí me apresentou tal, e aí a gente começou, tipo, a se conhecer daí, mas não rolou nada, só prazer, Maju, pronto, apresentados, e aí depois, sei lá, de dois anos, um tempo. Ah, vocês conheceram e cada um por um. É, não ficamos, tipo, só nos conhecemos mesmo, e aí ele foi embora e tal, e aí ele mandou uma mensagem, a gente nem se seguia, na verdade, nessa época, ele mandou uma mensagem, tipo, com uma foto minha, falando que eu continuava linda, depois de anos, eu falei, caraca, quanto tempo e tal, e aí, como você tá? E começamos a conversar, e ele já tava morando em Madrid na época, e aí conversamos e tal, ele vem pra cá, vem pra cá, vem conhecer aqui, você não conhece ainda. Aí você falou, cadê aquele diploma de comissário de bórdia que eu guardei na cabeça, se não cruzei essa porra. É agora que eu preciso, entendeu? Fiquei na selva, na piscina, me fudendo, é mó doida, vou usar agora. Minha hora chegou, né? Vou viajar. Aí, beleza, aí na época eu tava, eu tinha feito a cirurgia, coloquei silicone na época, eu falei, não dá agora, eu preciso, tipo, esperar o pós-operatório, nananana. Aí acabou que ele super, tipo, foi um fofo comigo, tipo, ele me ligava, eu morava sozinha aqui em São Paulo, foi a primeira vez que eu vim morar em São Paulo. E aí ele me, ele era muito parceiro meu, sabe? Tipo, ele me ligava todos os dias, tipo, eu era muito sozinha aqui, ele conversava comigo, nananana, até que fui. Nunca tinha ficado com ele na vida, tipo... Aí cheguei lá, conheci toda a família, cheguei, tipo, a família inteira, não é que eu imagina? Ah, você foi, foi pra Madrid? Fui pra Madrid, fui pra Madrid. Porque pra ele vir era, tipo, férias ou férias, era só isso, porque... Sem passagem de volta, só fui. Só fui, ah. Aí fui, né? Eu fui pra passar, sei lá, uns 15 dias na primeira vez, assim. Aí ficamos, tal, e aí continuou, sabe, isso. E aí eu, isso rolou por, tipo, dois anos, mais ou menos, dois anos. Eu ia, eu que ia sempre, porque ele não conseguia vir por causa dos jogos, tal, ele vinha, tipo, nas férias, e eu que sempre tava lá. As férias, tipo, quantas vezes no ano? Uma vez só. Uma vez, porque é um mês? Um meizinho. Tipo, um mês de férias. Aham, um mês de férias. Porque é campeonato, é muita coisa, é time, não tem como, sabe? Ele não consegue, assim. Às vezes ele tem folga, tipo, final de semana, mas não tem como. Ele vir pro Brasil, final de semana. Então, tipo, ele fazia alguma coisa por lá, viajava, tipo, por onde ele tava ali, só. E aí foi isso. Aí eu passei dois anos fazendo isso, e eu acabei dando uma distanciada da internet, assim, sabe? Porque eu também não queria que fosse nem eu, nem ele, porque a gente não tinha certeza ainda do que a gente queria pra vida. Ele é muito novo e... Ele é mais novo que você? É uma vida muito... Ele é mais novo que eu. Ele tem 20 anos. Você tem 20? Tenho 25. 25. É. E aí a gente não tinha certeza ainda, então era uma parada, tipo, nossa, mas querendo ou não saía, né? Não tinha como, tipo, sempre vaza essas paradas e tal. Ele é uma pessoa muito pública e acabava, tipo, meio que vazando. Todo mundo sabia que a gente tava, tipo, junto, tipo, se vendo e tal, mas não sabia realmente o que a gente tinha, entendeu? Mas... Aí rolava isso.